Oi, oi, oi! Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou preparar umas tulipas e também as coxinhas da asa aqui. E eu espero que vocês gostem. Já deixei o meu forno pré-aquecendo, para adiantar. E vamos começar aqui com nossos temperinhos. Para iniciar eu vou colocar suco de meio limão, raspas de limão, azeite, tempero italiano. Aqui eu tenho alho em pó, páprica, pimenta do reino e alho. E para finalizar, uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar tudo bem misturado. Já misturei tudo, agora a gente vai colocar num tabuleiro. Ó, agora eu vou levar ao forno. Nos primeiros 25 minutos a gente vai deixar a 200 graus. E depois a gente vai deixar 10 minutos a 180 graus. E eu já volto para mostrar o resultado para vocês. A gente vai fazer, eu vou preparar aqui agora um molhinho para a gente comer junto. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de maionese. Vou colocar raspas de limão, um pouco de limão, pimenta, peru verde e vamos misturar. E para dar aquele gostinho todo especial, um pouquinho de alho granulado. Ó, tá prontinho o nosso molho. E se vocês quiserem também, vocês podem colocar um pouco de sal. Ó, molhinho pronto. Ó, tirei aqui para mostrar para vocês. Está nesse ponto aqui. Agora a gente vai deixar mais 15 minutos a 180 para ele terminar de dourar. Já volto para mostrar para vocês. Prontinho. Ó, tá. Tirei aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Viu? Nossa, fica uma delícia. A gente vem aqui, ó. Molha nesse molhinho. Ó. E esse gostinho de limão. Ó. Cozidinho. Desprende. Ó. Vem no molhinho aqui, ó. Nossa, sensacional. Ó. Crocante. Uma delícia. Podem fazer que vocês vão adorar. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.